Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play da série de Monster Hunter 4 T-Mate. Galera, eu tô aqui novamente com o set do Devil Joe, dessa vez com uma espada escudo. Eu tô aqui com a Kering Bolt Ultimus, com 182 de ataque, 480 de elemento thunder, uma fiação azul enorme, né? E mais 15 de defesa. Eu tô com o set completo aqui do Devil Joe, né? O Vangis. E com ele eu tenho aqui o ataque up large XL, né? Que é extra large, é muito ataque a mais. Eu tenho speed eating pra eu consumir os itens mais rapidamente. Eu tenho o razor sharp que vai impedir a minha fiação enorme ali de descer, né? Ela vai descer mais devagar no caso. E o stamina recovery up que me ajuda a recuperar a minha stamina, né? Conforme eu vou correndo, vou fazendo vários movimentos. Então vamos lá pessoal, vamos pegar uma quest aqui. Essa quest aqui é uma quest bem chata pra fazer com uma arma lenta, né? Então eu tive que vir com essa arma aqui, né? Eu fiz uns testes aí. Beleza, vamos enfrentar aí dois Iodrome. Esse sim foi passado por aquele Feline que tem o Black Power que aparece no nosso quarto de vez em quando, né? Esse é certeza. E essa quest aqui pessoal é uma quest de G-rank, né? Os dois Iodromes eles são de G-rank, né? Eles são muito agressivos. Eles chamam os Iodoprays pra ficar em cima de você. Então se você vem com a arma lenta aí e não tá acostumado a enfrentar horda de monstro, né? No caso, você vai passar sufoco. Eu tô indo com a espada escudo porque eu já fiz alguns testes aqui só pra relembrar como é que era a quest. E realmente a melhor opção que eu achei pra mim seria a arma rápida, né? Então eu escolhi a espada escudo do Kirin. Até porque ele tem uma fraqueza contra Thunder e contra Água, né? O Iodrome. Vamos lá, pega mais ataque, mais defesa. Essa quest eu vou tentar ser bem agressivo, né? Como eu tô com um ataque bem alto aí. Graças ao ataque up extra large e também ao Mega Demon Drug, né? Que eu utilizei. Vamos tacar aqui um Apent Ball. Vamos lá pessoal, vamos começar aqui. Ó, como vocês podem ver, esse bicho ele se mexe. Esse eu não percebiu que ele se mexe muito. Ele já chamou ali a ajuda dos cunhinhos dele, né? Ó lá, já me acertaram. E a agressividade é pura nessa quest aqui. É muito complicado. Tem que ficar muito atento aqui. Ó lá, ó. O bicho já tá querendo me atacar, fica louco ali. Olha, pulando pra um lado, pro outro. Essa quest é uma das quest mais insana que tem. Em questão de agressividade dos monstros, né? Olha isso. A poça que ele solta é muito grande. E ele foge demais, como vocês podem perceber, né? E aí o que vai me ajudar aqui também é o speed eating, né? Totalmente necessário. Eu acho que tá bem equilibrado aí pra finalizar essa quest aqui, esse set, né? A arma é muito boa também, dá um belo dano. Beleza. Dano elemental, né? Espada escudo e dual são... Opa, me acertou. Como assim? Aí, se eu não defendo ali, ó. Tive que levantar defendendo. Preciso ver como é que é a agressividade dessa quest aqui. Os bichos também são de G-rank, né? Então, demora pra morrer. Beleza. Consegui aqui jogar ali longe. Caramba, vou ter que acertar um pouquinho mais essa mira. Vamos tomar mais cuidado. Opa. Sai daqui, rapaz. Aproveitar todos esses movimentos largos que ele fizer pra se curar, fazer alguma coisa importante. Tá, isso é o principal que eu mais queria. Eu queria quebrar a cabeça dele porque daqui a pouco chega o outro e eu freio... Ah, já chegou já. E aí eu posso diferenciar eles, né? Vou finalizar um e depois o outro. Eu não posso deixar os dois no mesmo mapa porque senão... Cara, você não consegue fazer nada praticamente. Os bichos são realmente muito agressivos. Demais. Aí, peraí. Muita calma nessa hora. Aquele ali é o que tá com a crista. Olha isso, ó. Peraí. Deixa eu esperar uma chance boa, né? Aí. Acertou. Ele virou o rosto ali, mas acertou. Tá. Ah, o que tá fugindo é o que eu não taquei a Dung Bomb. Olha que engraçado, né? É o que eu tava batendo. Mas vamos atrás dele, né? Ele vai ser o primeiro a ser finalizado. Então vamos lá atrás dele. Nesse mapa aqui eu tenho uma vantagem bem legal. Deixa eu ver se eu consigo utilizar essa vantagem. Se os isodromes vierem pra esse mapa aqui, a gente tem que utilizar isso aqui. Eu recomendo muito vocês utilizarem essa vantagem. Vamos lá. Vamos ficar aqui em cima. Deixa eu ver se dá tempo de afiar a lâmina. Caramba, ele já subiu. Sai. Sai daqui, sai daqui. Ih, ainda deu tempo dele me atacar. O bicho é muito agressivo. Peguei o Poison de novo. Opa! Eu vou aproveitar aqui, ó. Essa é a vantagem. Essa, esse mapa aqui. Nossa, errei. Ele funciona como uma espécie de Pitfall Trap, né? Ele tentando já me envenenar de novo, ó. Acabei de tirar. Mano, ele é muito pequeno. Difícil acertar essas miras aqui nele, ó. E se eu vou conseguir pegar o Mount desse bicho aqui, não. Só tá pegando um hit. O segundo nem pega. Vamos lá. Por favor, vou pra cima. Beleza. Ué? Ele caiu lá embaixo. Vamos esperar ele subir. A gente tá na vantagem aqui, né? Ele vai subir de qualquer jeito. Vamos ver se eu consigo dar um dano de Mount. Ah, meu personagem já tinha passado ali da... Opa! Aí, ó. É por isso que é muito bom enfrentar ele aqui. Vou aproveitar aqui e já... Vou ficar aqui. Vou bater bastante. Ó lá. Caiu de novo. Ele... Parece que, tipo, ele perde o equilíbrio ali. Ele entra no meio das... Das árvores ali, né? Então, é muito bom enfrentar ele aqui. Porque funciona como se fosse uma Pitfall Trap, né? Nossa, vai muito longe esse ataque de Poison dele. Essa poça de Poison, né? Vai muito longe. Nossa. Deixa eu agressir. Opa. Ah, errei de novo. Eu tinha que ter soltado um pouquinho antes. Opa. Tá saindo fora? Ainda onde? Vai voltar pro outro mapa lá. Tomara que o outro Eudrome não esteja lá, né? Ó. Quer ver uma coisa? Deixa eu usar o Estone. Olha lá. Os monstros estão vindo que nem doido, ó. Os monstros nessa quest, eles são realmente muito agressivos. Olha lá. Ele ia peidar. Ele ia peidar. E se pegassem em mim ali, eu não ia poder me curar, né? Ia ficar complicado. Vamos lá. Vamos trocar... Opa! Nossa, quase que os filhos dele ali impediram eu de correr em direção a ele. Vamos lá. Essa festa aqui é agressividade. O bicho, ele é chato. Ele vai ficar fugindo. Se eu quiser fazer um tempo razoável, eu tenho que ir pra cima. Tem que bater bastante. Vamos lá. Opa. Se você deixar, eu fico aqui no canto te batendo. Fica bobeando, eu vou ficar aqui no canto. Vamos lá. O pessoal costuma fazer a brincadeira falando que espada e escuta é uma arma que não dá dano, né? Porque ela tem um dano baixo e até porque não é o feitio da arma, né? Dá muito dano em um hit só. Só que em vários hits, ela é uma arma muito boa. Principalmente de... Olha lá. Já tá morrendo. Principalmente de elemento ou de status. Então eu recomendo muito a espada e escuta de elemento ou de status. Marquei ele de novo. Deixa eu ver onde ele tá. Ah, tá. Ah, ele foi pro ninho mesmo, é verdade. Foi dormir ali mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo capturar ele ali. Vamos ver se ele já tá dormindo. Tá. Tem um Yopray aqui, ó. Essa é uma parte chata, né? Porque esses Yopray, eles estão num nível de agressividade muito grande. Acordou o pai ali. Não só acordou o pai, como me deixou no Poison. Deixa pra lá. Eu não vou tentar capturar ele, não. Vamos finalizar esse bicho aqui, vai. Pera aí. Até porque com um Yopray, eu já acho que... Opa! O que eu ia falar é que com um Yopray, eu acho que eu não conseguiria nem colocar trap no chão. De tão agressivo que esses bichos são. Eles são realmente muito agressivos. Esses bichos, assim, que eles são mais fracos, no G-Rank, eles têm uma agressividade bem alta mesmo. Olha o outro aqui, ó. Tá me ajudando. Vou tocar aqui uma. Nossa, pulou. Beleza. Tá, esse aqui eu vou focar muito. Esse aqui eu quero tentar bater bastante nele. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu pego o Mount. Beleza. Ó, meu filho. Pera. Ó, eu tenho que dar uma volta bem grande quando ele solta essa porta de Poison. Vai, foi pra trás. Nossa. Eu fui, tipo, um esquivou, bateu, o outro esquivou também. Falando, se você vem com uma arma muito rápida, pra você escapar desses golpes dele, escapar do Zio Prey, ó lá. Nem com arma rápida eu consigo escapar dos bichos. E não compensa você bater no Zio Prey, porque conforme você tá focando no Zio Prey, ele tá focando em você. E ele dá muito dano. Eu acho que quebrou a cara dele. Ele quebrou. Quebrou a crista, né? Aí, muita calma nessa hora. Eles tão cercando ali eu. Deixa eu ver se eu consigo atacar uma flash bomb aqui pra cegar alguém. Ah, não cegou ninguém? Sério mesmo? Caramba. Olha, escapou. Nossa senhora. Olha o meu HP. Opa. Não, eu deixei o HP agora não. O bicho parou, eu tenho que bater. Até porque eu ainda aguento um, dois hits, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso também, porque se ele me pontear... Ah, caramba. Beleza. Vamos lá. Ele tá tomando uma sequência muito grande aqui de golpes. Vou aproveitar pra encher ele com o Mega Potion. O tempo que ele se recuperar ali, né? Opa! Poison. Aí, ainda bem que não pegou. Isso aí é um agarrão dele, né? Aí, esperto. Vai, esperto. Vamos lá. Bom, que quando ele vira a cabeça, a cabeça dele fica mais próxima, né? Aquela despescoção largo aí, dá pra dar um belo de um dano ali. Esse aqui tá apanhando um pouquinho mais do que o outro, né? Mas ele tá cooperando também, né? Ele tá ficando um pouco paradinho, ó. Dando bastante girinho, não tá dando aqueles pulos. Só foi pra lá. O negócio aqui é ficar bem próximo dele mesmo. Você dá uma pressão e não sai dali, ó. Só quando ele for fazer esses golpes assim, ó. Mas agora eu não consegui esquivar. Calma nessa hora. Aí daí, com essa mordidinha. Opa, tá cansado. Minha hora de apro... Mano! Olha esse Yopri. Eu pensei que ia pegar de novo. Ainda bem que pegou a minha espadada. Mas vocês viram o Yopri, né? Eu falei, tá cansado. Ele me acertou duas vezes ali. Nossa, acertou esse aqui. Esse aqui é o golpe mais forte da espada de escudo. Tá comendo um golpe bem demorado. Olha, já tá morrendo já. Esse aqui parece que foi um pouquinho mais rápido do que o primeiro, né? Vamos tacar uma flecha de bomba aqui e impedir ele de ir embora? Ué, ele não vai embora, não? Ué? Ih, mano. O bicho bugou. Olha lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a trap aqui. Vamos capturar ele, então. Deixa eu ver se eu consigo colocar a trap aqui. Olha lá. Olha lá o Yopri. Vou colocar aqui embaixo, que aí pelo menos acho que dá tempo, né? Porque o bicho vai ter que descer para poder me bater. Olha lá. Falei? Quase que não dá tempo também. Vocês viram como esses bichos são agressivos. Beleza, tá aí. E o Drome de Rank G capturado. Outra a gente teve que caçar mesmo, né? Porque tinha três Yopri. Esse daqui eu dei sorte, porque só ficou um. Aí deu para fazer alguma coisa, né? Se fica dois aí pelo menos, eu já não conseguiria, né? Puxa, eles são muito agressivos. Essa quest aqui é uma quest que realmente é uma quest complicada para você fazer com uma arma pesada, né? No caso. A não ser que seja aí uma GS, né? Uma Great Sword com Critical Draw, que você chega, dá aquele golpe crítico e sai fora, né? Aí volta, dá um golpe de novo. É uma estratégia que dá para fazer se você tiver uma GS aí de Critical Draw, né? Mas para fazer os charges e tudo mais, eu acho meio complicado. Essa quest aqui, ela é bem, bem complicada mesmo. Os bichos, eles batem muito. Dez minutos, dez minutos e cinquenta e três. Até que foi um tempo razoável, eu diria. Foi muito bom. Bom, tá aí. Vamos voltar aqui, pessoal, para a vila. Essa quest, ela foi passada pelo Feline lá, que ele aparece lá para roubar o nosso baú, né? Porém, eu não vou lá conversar com ele agora. Vamos seguir em frente, né? Agora é só quest de caçada mesmo. A história já foi finalizada. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada aí. Caçada dos Eodromes de G-Rank, né? Com a espada e escudo do Kirin e o sede do Devil Joe. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos aí no próximo episódio. Até mais, pessoal. Falou! Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.